Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Pessoal, estamos mais um dia no csgo.net. Mais um dia, código C4 aí. Formulário na descrição. Beleza? Sorteios rolando no Discord. Mano, é o seguinte. Vamos aqui na batalha de caixa novamente. E hoje nós vamos testar uma nova caixa na batalha de caixas aí, cara. Que caixa que a gente vai testar hoje, cara? Vamos testar hoje quatro batalhas da caixa de USP. Uma caixa baratinha, relativamente barata. E vamos ver como se a gente sai. Se a gente ganha uma de quatro, ela já paga. A gente vai gastar aí nessas quatro batalhas aí, mais ou menos R$9 ali, tá? Vai dar um R$9. E, cara, vamos ver aí como que se sai. Bora lá. R$9 não, cara. Calma aí. Calma aí. A gente vai gastar R$90 nessa batalha, tá? Então vamos lá. Vai ser a caixa que custa dois, né? Então vamos lá. Vou criar as dez caixas. As quatro batalhas. Vamos ver se a gente ganha numa delas. Uma de quatro já paga, igual é as outras batalhas normalmente. Vamos ver se a gente ganha, né? Tem essa. Começamos perdendo. Vamos ver se vem um skin boa nessa caixa de USP. Que tem que ser o skin pelo menos pra pagar aí R$90, né? Então vamos lá atrás por enquanto. O bot pegou uma paraguim de R$8, cara. Que skin feio, cara. Guardian de novo. Pra mim a Guardian era pra valer muito mais, tá ligado? Esse cara aqui era pra estar na frente, pela lógica. Uma que eu confirmo de ser interessante e já deixaria você lá na frente, velho. Esse bot aqui tá bem na frente. Está em less. A gente tá bem pra trás. Estamos em último, velho. Vamos abrir uma buzina pra gente aí, velho. Perdeu. R$13, R$30, R$45, R$66, cara. Não pagou os R$90 que deu nas quatro aberturas. Mas pagaria R$3 aí pra quem ganhou, né? Vamos ver aqui então. Vamos criar de novo. Vai, primeira lose. Essa daqui eu acho que... Pra gente pagar as quatro, ele ganha... Ou da sorte da batalha que ganhava em bastante, ou ganhar duas de quatro, velho. Essa daqui. Ou se não que você ganhar, você não faz os quatro, né? Também é o mais sensato. A não ser que você ganhe a última só. Ou nem ganhe, né? Pode também ter essa zica de nem ganhar nesse teste. Vamos ver. R$9, beleza. Estamos na frente. Uns pisinhos em azul. Humilde. Cortex. Silex. Tick Store Health, Check Engine, Flashback. É, ganhamos. Beleza. R$27, R$40, R$53. Cara, pagou duas. Podia parar aqui agora, estava no Profit. Parasse aqui agora, estava no Profit. Porém, vamos ver mais duas aí que faltam. Vamos ver se a gente ganha mais uma dessas... Dessas quatro aí. Vamos ver. Guardia. Cara, guardia interessante, mas não é mais cara. Podia ser. White Halt. Olha, White Halt seria massa, hein, cara? Está vindo um pouco a variação de USP, sendo sincero, cara. Estão dropando as mesmas USP, praticamente, velho. As outras não estão vindo muito. Uma Monster Mashup, Traitor. São USP que tem menos porcentagem também, né? Está meio empatado, mas eu estava perdendo. Agora eu passei para frente. R$13. Aqui o Conformid passou. Uma Blueprint, mano. Bonita, deve ser bonita para começar a USP no CS2. E Stainless perdemos. Aqui perdemos. Aqui perdemos. Aqui perdemos. Perdemos. Perdemos a terceira. Vamos para a quarta. Perdemos bem por pouco. Deu R$21. R$38. R$40. R$54. R$70. É, essa daqui deu melhorzinha, cara. Essa daqui deu melhorzinha. Mas a gente perdeu ela. Vamos ver a última aí, velho. Vamos ver. Torque, torque, torque. Flashback. Guardian. Por enquanto, nada bom. O Albert, a gente está por último, né? Agora a gente passou na frente. Passando na frente. Beleza. Agora? O cara fez R$35. Mano, é muito difícil passar isso aqui, velho. Muito difícil recuperar. Uma USP de R$35 é muito difícil ganhar isso aqui. Isso aqui já foi luz, já. Isso aqui a gente troca uma Traitor, que eu conforme de dar vida aí. Eu nem sei se passa, tá? A Traitor aqui eu conforme de passa, mas o resto... Já perdemos isso aqui. Impossível. Uma hora eu passaria. É, cara, é isso. Quantos que a gente conseguiu gastando R$90 nas batalhas de USP? R$53, cara. R$94. R$90. R$65. Daria R$90. Estamos no prejuízo de R$10. É o que exatamente você ganha fazendo... Impostando esse valor por gift card de brinde, você ganha R$10. Então, seria... Você não saiu do prejuízo, seria elas por elas ali por conta do brindezão, beleza? Mas não deu bom. Talvez batalha de USP 4x não compense, porque uma não paga as quatro, tá? Então é isso. Estamos testando aí pra vocês qual compensa, qual não compensa fazer essa tática. E essa não compensa na USP. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.